Oi gente, a pintura de hoje é uma bonequinha com estêncil. Você já vira esse estêncil? Quando eu vi assim me apaixonei, adorei, porque eu sempre tive vontade de pintar bonequinha, né, no pano de copa, mas nunca pintei. Então, quando apareceu o estêncil que me deu essa proposta, eu logo comprei. Gostei demais. Então, o estêncil é branco, né, e aí a gente vai colocar ele em cima do pano de copa, que também é branco, mas espero que dê para acompanhar, tá bom? Conforme for pintando, vai melhorar. Então, os morangos também são estêncil, é estêncil Litoarte, não lembra a referência. Aí, comprei uma sainha aqui, desce na bonequinha, o tamanho. Então, vamos pintar. Eu tenho aqui um estêncil de sobreposição, tem quatro partes no estêncil, tá? Então, nós vamos começar pela parte 1. Vamos seguir conforme o, né, está indicando. Então, eu começo, olha, primeiro eu coloco minha sainha onde eu quero, tá vendo? Vou centralizar minha bonequinha. Então, eu já coloco a sainha para ter mais ou menos noção onde vai ficar aqui o corpinho dela. Preciso fazer isso, tá? Então, eu sei que eu posso começar aqui, hein, que vai dar aqui a largura da minha, da cintura da minha sainha, tá? Vai ficar um pouquinho mais para baixo, mas é assim mesmo. Então, eu já posso deixar o estêncil no lugar. Então, eu vou iniciar pelo cabelinho, do jeito que está aqui, pelo vestidinho. Então, para o cabelinho, eu vou usar marrom, vai ser a base do cabelinho e para o vestido eu vou usar vermelho tomate. Mas poderia, né, você vai usar de acordo com a sua sainha, aqui poderia ser o vermelho escarlate, também. Tá? Então, eu vou começar, olha, é pouca tinta, né, como sempre. Tira o excesso, espalha no pincel. Venho fazendo preenchimento. Aqui é uma parte, olha, que tem que segurar, tá? Preencher é assim, né? Pega, tira o excesso na bandejinha e vem cobrindo todos os espaços. Não deixa sem tinta, tá? Preenche bem. Terminei de preencher, eu já vou entrar com a parte 2 e com as outras cores. Deixei o cabelinho por último, né? Primeiro o vestido, depois o cabelinho. Já venho com a segunda parte. Por que que eu fiz primeiro o vestido? Porque eu preciso do cabelinho um pouco úmido para continuar aqui a pintura. Então, eu encaixo, olha, as partes que estão tampadas são as partes que eu vou sobrepor. Tá? Eu achei esse extenso muito lindo. Agora, eu vou vir já para o cabelinho, porque ele está úmido, tá? Então, eu venho com palha, pego o meu pincel chato. Preciso de um pincel pequeno, assim, que ele não alcance muitas partes, tá? Por quê? Porque agora eu vou definir, olha. Tá vendo essa parte do cabelinho? Ela é uma mechinha do cabelo, então eu vou iluminar só nessa parte de fora. Olha, eu venho passando. É só nesse pedacinho mesmo, tá? Por quê? Porque vai separar as mechinhas, que é o que eu preciso. Então, eu contorno aqui e dou uma esfumadinha. Suavizo. Tá? Mesma coisa aqui desse lado, olha. Mexinha. E nas outras partes também, olha aqui. Uma área menor. Só aqui fora, tá? No lado de fora do extenso, olha. Vem na corvinha aqui da mecha. Agora, eu vou pro corpinho. Vou usar o salmão bebê. Tá? Agora, já venho com o pincel pituar novamente. Então, eu vou fazer o corpinho e o bracinho. Tiro o excesso. Aqui você escolhe a cor. Se você quer ela mais branquinha, mais moreninha, você decide. Tá? Então, aqui eu vou usar o salmão bebê e vou sombrear com marrom café. Vai ficar uma tonalidade de pele clara. Com marrom café, eu vou sombrear. Sempre tiro o excesso, tá? Eu não gosto de trabalhar com outra tinta, não. Então, eu vou sombrear aqui em pescocinho, ao redor do cabelo. Olha, agora é bom usar o clareador ou o diluente. Pra ajudar a espalhar. Então, vamos lá. Uma sombra do cabelo. Nos dois lados, tá? Clareador. Pode puxar essa sombra pro ombro, mas não em cima do braço, tá? Parei aqui, ó. Se eu achei que ficou muito forte, venho com salmão bebê de novo e suavizo. Tá? A mesma coisa, olha, aqui nesse... Nessa parte do pescocinho. Também vou... Sombrear. Pode estar usando pincel, outro tipo de pincel, tá? Não precisa ser esse aqui que eu tô usando, não. Agora aqui, também. Ao redor do vestido, ó. Embaixo aqui do vestido, da manga. E aqui onde tá encostando. Então, também... Sombreia, tá? Mesma coisa aqui embaixo do... Da manga do vestido. Suavizo. Aqui, ó. Bem suave, tá? Porque aqui vai entrar com a segunda parte. Aqui é um elástico do cabelo que você pode fazer um lacinho. Então, você decide que cor você quer. Se quer o mesmo vermelho ou outra cor. Tá? Então, eu vou ver que cor que eu vou colocar. Antes de tirar o estêncil, eu vou vir com o rústico. E vou fazer também mais um detalhe no cabelinho. Eu preciso separar essa mechinha. Não só com a luz, mas também com a sombra. Aqui, eu sei que tem mais uma mecha do cabelo, né? Então, aqui eu preciso sombrear. Aqui eu preciso sombrear. Nesse lado também, aqui. Então, eu venho com o rústico. É uma pintura delicada. Você vai ter que tomar cuidado. Porque não tem muito espaço pra ficar pondo tinta, né? Mas precisa colocar. Senão, não dá o efeito que tem que dar, né? Olha. Então, vem com delicadeza. Olha, contorna. E dá uma esfumadinha. Aqui também. Pouco espaço, mas é necessário. Pode ir até o final, tá? Aqui, olha. Até o finalzinho do cabelinho. Desse lado. E vai seguindo. Não apaga onde eu coloco a luz, né? Não pode tirar. Tem que tomar cuidado. Mas faça o detalhe. Com a cor rústico. Certo? E já pinta também, olha, essa parte. Já encaixa a terceira parte do estente. Olha, não tá muito bonitinho, não. Mas daqui a pouco a gente vai arrumar. Vai ter que sombrear um pouquinho mais. Então, encaixa, né? A parte que já pintou certinho no corpinho. E você vai entrar com sombra no vestidinho e no bracinho. Então, a sombra do vestido, eu vou ajeitar aqui. Então, eu venho com o marrom café. Tiro o excesso, né? Precisa tirar o excesso. E vou sombrear aqui, que é a divisão do bracinho dela. Agora, eu já posso vir com o marrom. E vou terminar de preencher o cabelinho. Aqui é só preencher e daqui a pouco a gente vai dar sombra. Olha, a única coisa que eu estranho um pouco nesse estêncil é que, às vezes, ele não dá o encaixe tão perfeito. Mas é defeito mesmo do estêncil, né? Que deveria ficar bem certinho, mas tudo bem. Então, antes de eu tirar essa parte e trocar, eu vou também fazer agora a sombra de vinho, no vestidinho. Eu venho com o vinho. Essa parte aqui é a parte que, né? Tá dando a volta no vestidinho e fez sombra. É a manga. Então, do jeito que tá aqui, eu posso sombrear. Eu vou levantar o estêncil nesse momento, ó. Tá vendo? Deixa ele aí, só levanta. E vem... Suavizando, tá bom? Olha, suaviza. Essa sombra. Tá vendo? Suaviza pro lado de fora. Porque é um babadinho, né? Dobrou. Mas eu não preciso deixar ele do jeito que eu tô fazendo com o estêncil, tá? Então, é só suaviza, olha. Pronto. Aqui também eu posso pegar o vinho, um pouquinho do vinho. E faço um novo babadinho. E faço um novo babadinho. Aí, puxo pra cá, pra fora. Pronto. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Com esse mesmo vinho, eu vou continuar o meu babadinho, tá? Então, eu venho de onde ele termina. E eu vou fazer uma sombra aqui embaixo. Olha, tá vendo? Feito isso, eu vou usar o clareador um pouquinho, o clareador. Vou terminar de sombrear aqui. Meu vinho tá um pouco grosso. Minha tinta. Então, eu sombrei aqui, hein? Nessa parte embaixo. Tá vendo? E já sombrei também o cabelinho. Embaixo do cabelinho. Esse meu pincel tá muito mole pra isso. Tá muito macio. Certo? Então, eu já fiz o quê? Eu já separei o meu babadinho, né? A parte que vai por cima, as mangas, da parte do vestido em si. Então, olha. Vou sombrear aqui também um pouquinho. Cabelinho. Aqui também, mas já uma sombra menor. Aqui também, mas já uma sombra menor. Certo? Então, eu deixo essa parte aqui, olha. Eu deixo ela sem sombra, tá? Aqui nas laterais sem sombra. Borrei e já limpo. Volto com o estêncil no cabelinho, a cor palha e vou iluminar a outra mechinha, as outras mechinhas, olha. Não se preocupe se ficar forte, porque a gente tem a opção do quê? De voltar com o marrom. Então, se ficar por um acaso, ficar muito forte, você vem com o marrom, tá bom? Olha o seu aviso. O importante é deixar marcadinha aqui também, olha. Mesmo lado aqui. Na trança, nessa primeira parte, eu vou só iluminar as partes que estão externas, tá? Por fora. Por enquanto. Porque vai entrar a outra parte, tá? Então, eu vou iluminando a parte de fora, ó. Todas elas, olha. Sempre, né, externo, por fora. Aqui nessa parte também. Agora eu posso... Aqui eu posso já nos dois lados. Olha. Vou deixar marcado assim, não. Eu vou, limpo o pincel um pouquinho e suaviso essa marquinha. Agora, vamos entrar com a segunda, com a última parte. Então, encaixo certinho. Termino de preencher com marrom. Terminando esse preenchimento, a gente vai dar acabamento agora à mão. Porque é necessário, né? Aqui mesmo, na trança, se não fizermos isso, não vai ficar definida, né? Precisa separar. Então, vamos fazer à mão. Tá vendo? Precisa definir. Então, olha. Eu venho com palha. Um pincel pequeno. Aqui, gente, deixa eu só falar. Você pode fazer à mão ou você pode vir com o extenso mesmo, olha. E definir a parte de luz de fora, como fizemos com a outra parte. A gente veio com palha, né? Eu vim com palha. E eu fiz uma luz só por fora, né? Então, aqui eu posso fazer a mesma coisa, olha. Antes de tirar o extenso, faça isso, que fica mais fácil. Já aproveita, olha, define essa trancinha, esse gominho da trança, ó. Olha. Tá bom? Olha, já ficou bem mais visível, ó. Já consigo ver a separação. Então, agora eu venho com o rústico. Ao invés de ver com palha, né? Fazer à mão, é melhor fazer com o extenso. Aí, você vem com o rústico e vai separar os gominhos, né? A trança. Então, aqui, olha, eu sei que aqui é uma, a separação. Tá vendo? Então, eu vou vir, olha. E vou sombrear essa parte aqui do gominho. Da trancinha. Aqui, eu vou deixar por cima. Esse gominho vai ficar por cima. Então, embaixo dele, na outra parte, olha, aqui eu venho e eu sombreio. Depois, você vai reforçar isso daqui. Não vai fazer agora só pra separar. Depois, você vem e você vai sombreando novamente. Tá? Então, o que é importante aqui. Tá vendo que eu não chego até o finalzinho? Eu deixo essa parte de luz aqui. Eu preciso deixar pra separar. Então. De novo, olha. Deixa o outro por cima. Tá vendo? Olha. Por cima, por cima, por cima. Então, eu venho sombreando depois, olha. Sombreou. Certo? Aqui já tá definido. Então, aqui já vem por baixo. E aqui, aqui onde termina o elástico dela, né? O lacinho, que você pode fazer um lacinho, olha. Sombreia também aqui. Mesma coisa, olha. Um pouquinho aqui. Aqui, olha. Vou também sombrear. Trazendo todos para o mesmo ponto. Tá vendo? Onde termina que sai aqui a voltinha da trança, olha. Onde sai um gominho do outro. Tô chamando de gominho, mas é, vocês sabem, né? É a trança. Você pode também sombrear esse pouquinho aqui. Tá? Agora, vem com o palha e vai fazer o seguinte. Pega a palha no pincel. Tira um pouco do excesso, olha. E termina de fazer a trança. Vou trocar de pincel. O pincel tá muito macio, não tá ajudando. A pintura é assim. A gente vai trocando, se adaptando, né? Com o pincel que for necessário. Então, vem, olha. Pouquinha tinta, porque eu preciso só iluminar. Né? Então, só nessa partezinha de... Né? Eu não chego em toda a voltinha aqui da trança. Olha. Só nesse pedacinho mesmo, ó. Agora eu vou aumentar a minha sombra aqui. Eu vou fazer um acabamento, na verdade, tá? Então, olha. Aqui também faltou rústico. Eu não tinha como pôr o rústico pelo estêncil, né? Pra separar essa outra mechinha. Então, eu venho com ele. Olha. Eu venho contornando. E vou esfumando. Eu vou reforçar aqui a sombra. Olha, desse lado. Se precisar, eu volto com um pouquinho do marrom. Se ficar muito rústico, eu volto com o marrom. E vou desenhando aqui o meu cabelinho aqui, o meu penteado. Aqui também não consegui colocar sombra com o estêncil. Então, venho a mão livre e eu faço. Certo? Aí eu vou reforçar aqui e eu já volto. Com o rústico, né? Passei na bandejinha só, olha, tirei o excesso. Aí eu vim e fiz uma sombra aqui de cima. Tá bom? Começa maior e depois some. Agora eu venho com o vinho e vou terminar de fazer a sombra e a luz aqui no vestido. Onde eu preciso. Então, com o vinho, olha, o cabelinho também me faz sombra no vestido. Então, eu coloco um pouco de vinho aqui. Faço dos dois lados. Sempre pouquinha tinta. Não precisa colocar muito, senão vai ficar muito forte. Então, onde eu vou achar que precisa, olha, reforçar essa sombra eu venho. Feito isso, eu vou vir com o branco. Porém, eu vou misturar o branco com... Olha, aqui eu vou fazer também um pouquinho desse vinho. Uma leve sombra. Vou até usar o clareador. Para mostrar que tem um volume aqui, que é um tecido, né? Tem um volume aqui. Ah, gente, esqueci de falar também. Vou iluminar aqui o bracinho dela, tá? Então, aqui... Eu vou até dar uma ajeitadinha, que saiu um pouco. Creio que só essa parte mesmo. Um pouquinho do vermelho, um pouco do branco. Vou fazer um vermelho mais claro, né? Porque eu vou agora iluminar o vestidinho. Vou colocar um pouquinho de água, olha. Aqui, vou acrescentar o vermelho, para não ficar tão rosa. Poderia usar o flamingo também, se quiser, se quiser fazer essa misturinha, tá? Então, eu ilumino, olha. Babadinho. Aqui também, olha. O detalhe é que tem que ser feito com a mão livre mesmo. Não tem como. Eu tô só mostrando aqui, mas depois eu vou caprichar. Não vou deixar desse jeito aqui, não. Tá? Faz com cuidado, olha aqui, né? Aqui também. Sempre... Quando se trata de babadinho assim, eu gosto de fazer um vezinho, olha. Tá vendo? Como um triângulo, na verdade, né? Olha. Eu venho aqui em cima e abro. A pontinha fica menor, tá vendo? Aqui uma leve iluminada. Aqui também, olha. Espalho um pouco. Eu vou ficar só nessas partes mesmo, olha. Aqui também. Posso iluminar. Eu só não vou juntar, tá? Essa parte aqui, para por aqui e aqui também um pouco. Não emendo uma parte na outra. Certo? Aqui eu posso também um pouco de luz. Suavizando, né? Aqui. Aqui. Aqui no vestidinho, aqui embaixo, não vou fazer nada, tá? Porque eu vou colocar a sainha, então não vou mexer mais ainda. E aí, para terminar, vem com um pincelzinho. Pode ser um pincel pincel pequeno, se você tiver. Eu vou pegar o pincel chato. E vou iluminar um pouquinho o bracinho dela. Pego a tinta, tiro o excesso. Aqui no ombro. Acho que ficou forte ali. Aqui no bracinho, para separar o bracinho da costa. E desce um pouquinho para cá. Achei que ficou muito forte. Olha, eu estou achando. Vocês também devem estar aí. Então, vou voltar com o meu salmão bebê. Espalho a tinta e venho por cima. O que que acontece aqui? Já estava seco, né? Então, dá essa diferença. Aqui também um pouquinho do branco, olha. Eita, muita tinta. Só nesse pedacinho mesmo. Tá? Só na parte de fora. Então, para finalizar, olha. Você vem com a sainha, né? De acordo com o que você tem aqui. Ajeita ela direitinho. Vai costurar, vai dar pontinhos, né? E se quiser, também pode costurar um lacinho de fita vermelhinha ou branca, né? Qual quiser. Faz um lacinho com fita ou já compra aqueles lacinhos prontos. Coloca no cabelinho. Então, essa foi a aula de hoje, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não é difícil, né? De pintar essa bonequinha. Só precisa observar, né? O formato do desenho, da trança, no caso, né? Eu acho que aqui, eu acho que o cabelinho é a parte mais trabalhosa. Tirando isso, né? Fica fácil. Tá bom? Aí, reforça aí. Olha, é por isso que eu não coloquei numa sombra no vestidinho. Porque a sainha já vai vir por cima e eu não quero que fique marcando, né? Então, eu deixo sem sombrear, sem fazer nada nessa parte de baixo. Tá? É isso. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.